Eu, Miro, não acho que o Rubro Negro tenha deixado o Maracanã só porque ganhou o jogo de um rival no apagar das luzes, nessa vibe aqui do Gerson celebrando. Eu acho que o Rubro Negro saiu de lá com um monte de minhoca na cabeça depois do desempenho muito ruim que viu do Flamengo. Vamos rodar os melhores momentos? Alguém discorda que faltou futebol no Maracanã? Alguém discorda que o Rubro Negro está olhando para isso e não está feliz? Mas eu não vejo o Rubro Negro tão infeliz assim não, Rizek. Não? Então você me apresenta o que está feliz. Aqueles com quem eu converso estão muito ressabiados. Estão? Estão. Não estou achando que é um início de processo, um início de trabalho. Mas não é um início de trabalho, né? O Tite já assumiu no fim do ano passado e há um início de trabalho em 24. Quem pode cobrar um pouco mais de apresentação é o Flamengo. O Tite já está há bastante tempo, o time modificou muito pouco ou quase nada. O Delacruz saiu o Luiz Araújo, basicamente. Só o Delacruz. Mas de novo, só o Delacruz. Sim. Então, você pode entregar um pouco mais. O que eu concordo. Mas esse encaixe não é tão fácil como as pessoas acham que é. O Flamengo não teve uma chance no primeiro... Em todo o primeiro tempo, o Flamengo não conseguiu uma chance, cara. Era isso que eu ia falar. Foi só esse chute do Pedro aí. Eu narrei Vasco e Flamengo e vi o jogo de ontem. Para a qualidade do elenco do Flamengo, o Flamengo está criando muito pouco. Exato. Não é... Não é... Eu sei que a gente está em fevereiro... Mas acho que é uma questão de ajuste, não é? Não vejo como desesperador, não. Não, desesperador não, claro. Desesperador é o Corinthians, né? Estou apenas me referindo que o torcedor do Flamengo, eu acho que com razão, está olhando para o time e está constatando que o elenco do Flamengo, já desde o ano passado, não consegue ter uma sequência de jogos, mínima que seja, a altura da qualidade dos atletas que lá estão. O que me incomoda ainda um pouquinho no Flamengo é como o Tite faz as modificações, são sempre as mesmas, no mesmo tempo, na mesma hora. Tu sabe o que vai acontecer? Ele vai botar o Wesley no lugar do Varela ou o Varela no lugar do Wesley, quem começar vai sair. Sai Pedro? Aí vai sair o Delacruz. Cebolinha, entra Bruno Henrique. Eu acho que ele pode ter um pouco mais de variações. Mas isso também não é o Tite em estado puro, as caixinhas dele? Então é. O Tite é assim. Exatamente, é um cara super prudente, super prudente. Mas eu acho que com o elenco do Flamengo, com as variações que esse time pode te entregar, ele pode sair um pouquinho da caixinha. E até agora eu não vi ele sair da caixinha. Mas aí não é o Tite, né? Foi isso que você estava trazendo no início do programa. Se você que é um treinador que sai da caixinha, não é o Tite. Justamente o Tite, o que ele gosta são as caixinhas. Lembra da seleção? Não é sair da caixinha, então vou inventar aqui. Por exemplo, uma coisa que me incomoda no segundo tempo, ele botou o Ayrton para jogar de meia. Aquele meia construtou o Ayrton. Não tem nenhuma característica para jogar de costas. Você vê que ele vem, ele se infiltra ali no meio, está de costas, ele não sabe nem girar para onde ele está, parece que ele tem que dar uma bússola para ele. Porque ele se incomoda, é um jogador que não tem... O Ayrton tem que jogar aberto, de frente, recebendo de frente, para ele poder acionar a potência que ele tem. E aí quando você mexe ali, por isso que ele pediu o Vinha desesperadamente. Quando ele perde o Filipe Luiz... O Vinha joga pelo meio. O Vinha consegue fazer isso. O Vinha consegue emular o Filipe Luiz. Exatamente, consegue fazer isso. E é isso, não é Sampaoli também, que é fora da caixinha, que tem 90 minutos. Mas em determinados últimos 10 minutos, eu posso tirar um volante, arriscar um pouco mais. Eu posso fazer algumas situações... Mas aí não é o Tite, né? É. Mas o Tite não pode se adaptar a isso, virar isso? Mas ele falou que vai se adaptar. Foi o que eu falei, eu abri o programa falando isso. O Tite, quando chega ao Flamengo, ele fala que um desafio que ele tem é se adaptar à cultura do clube. E hoje, para mim, está muito claro qual é o tamanho desse desafio. Porque o que marca a carreira do Tite é equilíbrio. Fazer as alterações que a gente fala sempre dentro da caixinha é uma marca do Tite. Ele ter as caixinhas pré-estabelecidas, na seleção foi assim. E ele vai sempre tirando um e colocando sempre o mesmo no lugar. jogando basicamente da mesma forma, apostando na continuidade de uma ideia de jogo. E assim, a tendência natural, sinceramente eu acho que a tendência natural, por tudo aquilo que eu ouço do trabalho do Tite internamente do Flamengo, é o Ninho do Urubu está pacificado, você não tem mais crise de ambiente, tudo funcionando na mais perfeita ordem. A tendência é que quando isso aconteça, você tenha tudo organizado e a qualidade dos jogadores que o Flamengo tem, a tendência é que você vai conquistar nesse ano. Você vai brigar pelo menos. Disso eu não tenho dúvida. A questão é, o Rogério Senna também conquistou com o Flamengo, mas está longe de ter marcado uma época. De 19 para cá, e eu acho que historicamente o torcedor do Flamengo é assim, né? Ele quer ver o time ir para cima, quer ver o time jogar para frente. Até quando as equipes eram fracas, eu acho que se tinha essa exigência. É uma cultura diferente, como a gente debateu há pouco, do corintiano, da expectativa que o corintiano tem do seu time. A dúvida que eu tenho é se o Tite será capaz de se adaptar a esse sentimento que está muito forte desde 19, de ter uma equipe com muita volúpia, fora da caixinha, que envolve de verdade os adversários e não um time que se contenta com um a zero, em ter um equilíbrio. O corintiano, no meu entendimento, se ele sai com um a zero como o de ontem do Maracanã, ele sai feliz da vida. Dando estrelinha, cambalhada. Claro, o rubro negro não, cara. Outra coisa que o Tite está abraçando, e os números mostram que ele tem alguma razão, ou as produções, é que ele deixa os dois jogadores mais queridos do torcedor no banco de reservas. O Cebolinha no lugar do Bruno Henrique e o Pedro no lugar do Gabriel. ontem, os dois já saíram vaiados e para as entradas do Bruno e do Gabriel, aplaudidos. Então, é uma situação que ele vai ter que administrar, não é tão fácil. É a mesma coisa do Cássio que a gente estava discutindo. Como é que você tira um Cássio e deixa na reserva? É o Bruno Henrique e o Gabriel. São dois adorados pelo torcedor. Ontem, ele foi botar o Gabriel depois dos 30 do segundo tempo, para jogar 10, 15 minutos. Para ter esse time mais prudente, mais equilibrado, com jogadores que são mais obedientes, estaticamente, do que ele entende que são o Bruno Henrique e o Gabriel. Eu acho que o Bruno Henrique tem uma aceleração totalmente diferente. Eu não deixo o Bruno Henrique de fora desse time. Mas entendo que o Cebolinha está entregando aquilo que o Tite gosta, deseja e entende de futebol. Mas eu acho que vai ser difícil deixar o Bruno Henrique fora desse time. Principalmente por causa da pressão do torcedor. Você acha mais fácil deixar o Gabigol fora? Porque o Gabigol ainda não consegue... Apesar de ter melhorado, eu acho que o Gabigol está longe do que foi o Gabriel nos últimos... Ano passado não, mas de dois anos para trás, os três primeiros anos... Você não acha que ele dá mais mobilidade que o Pedro? Dá mais mobilidade. Dá mais mobilidade. É engraçado. Mas ele não entende isso. Tendo mais mobilidade com o Gabriel, ele meio que bloqueia a ação de outros jogadores que o Tite acha que são determinantes para uma equipe funcionar. Na engrenagem tática. Na engrenagem, é. Qualquer time gostaria de ter Pedro e Gabigol no seu elenco, né? Lógico. E qualquer time, ao ter Pedro e Gabigol no seu elenco, teria o debate que há no Flamengo há tanto tempo, né? Quem joga, quem não joga... E vai acontecer sempre. Exato. E o que está no banco é sempre o melhor, né? Você já entendeu? Porque o que está jogando... Ah, mas o outro está no banco. A não ser que o que esteja jogando marque dois com pouca batida. Caso contrário... Esse debate só... Ele só deu um tempo quando os dois jogaram juntos, né? Era Dorival Júnior quando o Bruno Henrique se machucou. Ó, em 2024, está assim o desempenho deles. O Gabigol tem quatro jogos, o Pedro tem três. Cada um marcou um gol. O Pedro tem um pouco mais de finalização por jogo. E a média de minutos em campo mostra que a preferência é pelo Pedro. Embora o Gabigol... O dobro, né? Embora o Gabigol tenha participado de quatro jogos, o Pedro tem partidas inteiras, praticamente inteiras. E o Gabigol é o jogador que tem entrado. E aí é vai, ó. E olha o aplauso. Olha a galera ainda assim. Ó. Então, ele vai ter que... São escolhas pessoais que o treinador tem que fazer. Só que ele tem que saber também que ele... Ele joga para uma multidão de 40 milhões de torcedores. Ele tem que entender. Quando você fala que quer se adaptar, que quer entender o mais rápido possível o DNA do Flamengo, ele tem que colocar isso na balança. Eu até opinaria aqui que a vai ao Pedro é injusta. Eu acho injusta. No entanto, existe o mundo ideal, que é o mundo das opiniões, de como deveria ser. Inclusive, a gente está em fevereiro, comecinho de temporada. Acho que ninguém voa em fevereiro, né? Você começa a jogar bem lá por março, abril. Mas existe a vida real. Na vida real, o torcedor do Flamengo vaiou o Pedro ontem no Maracanã. A vida não é como a gente gostaria que fosse. Ah, é injusto, é cedo. A vida é como ela é. E na vida como ela é, o Pedro deixou em campo desse jeito. O Gabriel no banco, qualquer centroavante que tiver sendo titulizado como titular do Flamengo e não fizer gol na partida, como se fosse um vestido, não é que vai sair vaiado, mas o Gabriel vai entrar ovacionado. É pela história. O Gabriel foi artilheiro do Flamengo 19, 20, 21. 22, ele já divide a artilharia com o Pedro e 23, o Pedro é o artilheiro. Deixa eu mostrar como é que o Flamengo e o Botafogo jogaram ontem as escalações e depois eu vi o que o Tite falou do desempenho e também falar dos problemas que o Botafogo mostrou no Maracanã. Então, o Flamengo estava lá com Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas, Gerson, Rascaeta, Pulgar, Delacruz aberto na direita, Pedro Cebolinha. Estou vendo bastante dificuldade ainda do Delacruz. Por exemplo, outra coisa. Por que ele entendendo essa dificuldade do Delacruz, que é um jogador que joga numa zona mais central, vindo de trás também, por que ele em determinados momentos ele não pega o Gerson, que já jogou aberto do lado direito, e traz o Delacruz para uma zona mais central? Não estou falando, ah, joga os 90 minutos assim, o Gerson tem que ficar lá parado, mas que ele crie uma simbiose entre os dois ali, que eles possam, os dois, se entender, de abre um pouquinho lá e eu faço a zona mais central. Tem que ficar menos previsível, né? Isso. E não, né? Sempre muito... Caixinhas. É. Boa pergunta, não tem a resposta, mas assim, constato que o Delacruz está com alguma dificuldade inicial, diga. Não, então, eu até discordo dessa formação que a gente colocou, porque acho que nesse formato com o Delacruz, o Tite joga mais num 4-1, 4-1, né? Ele joga com quatro meias, ele até falou sobre isso na coletiva também. Quando tem o Luiz Araújo, é o Luiz Araújo que dá essa profundidade pela direita. E quando ele joga com o Delacruz, a ideia é que tem esses quatro jogadores atrás do Pedro. E aí o Delacruz faz um papel de meia, que normalmente, quando o Wesley joga, ele tem um pouco mais de liberdade. A gente viu isso no jogo contra o Vasco e outros jogos. E o Wesley entra no segundo tempo, né? O Wesley vai para o segundo tempo. Isso, ele vai para o segundo tempo. E o Luiz Araújo também. E o Wesley que bota o Ayrton mais por dentro, que aí você abre o Cebolinha na esquerda e o Wesley na direita. E quando o Wesley entra, o Delacruz começa a ter um pouco mais de liberdade. E aí depois, no segundo tempo, quando ele também bota o Luiz Araújo, aí muda a forma, aí muda, coloca o Luiz Araújo para ter dois pontas e um centroavante, o Pedro e depois o Gabigol só no final. Então assim, eu não estou dizendo que eu concordo ou discordo, só foi uma coisa até que eu lembro de uma coletiva que ele deu bem no início do ano, sobre ter essas duas formas de jogar e como foi montado o elenco do Flamengo, aí sim nessa questão das caixinhas que você falou, de ter dois jogadores por posição e de ter duas formas de jogar, sendo uma com quatro meias e outra com dois pontas abertos, que é o que a gente mais viu no ano passado, né? Os dois pontas abertos, sendo um Luiz Araújo... E como ele terminou o jogo, né? Nessa escalação final. Isso, e normalmente é o que ele tem feito no segundo tempo, jogar com dois pontas abertos. Acho, eu concordo com o que o Roger falou sobre o Ayrton Lucas, né? Eu acho que quando o Ayrton Lucas tem que jogar por dentro, no ano passado em alguns momentos também era assim, quando o Cebolinha estava jogando, ele tinha que vir por dentro, que é aquela coisa do lateral construtor, que é um pouco da característica que o Tite pede para alguns laterais. Acho que também não é o melhor rendimento do Ayrton Lucas. Eu gosto mais do Ayrton Lucas conseguindo atacar a linha de fundo. Foi o melhor momento dele no Flamengo foi isso. No ano passado, né? Exatamente. No início da temporada. Mas enfim... Chegou a ter a seleção brasileira. Exatamente, exatamente. Mas enfim, então acho que essa era mais a formação mais para falar sobre isso. Só que também acho que nas duas formações, ontem o Flamengo criou muito pouco, né? Pela qualidade dos jogadores que tem. Tem a questão do início de temporada, é um início, é um encaixe, é uma nova forma de jogar agora com o De La Cruz com outras características. Acho que vai ser o que o Tite precisa entregar, pelo menos na reta final do Campeonato Carioca. Acho que a torcida já espera que o time esteja entregando mais, principalmente em clássicos. Porque eu ouvi muita gente falando que o Flamengo e Vasco foi um jogo muito ruim. Eu não achei muito ruim. Eu achei esse de ontem pior do que o Flamengo e Vasco, em termos de produção. Você viu muito pouca chance de gol. As duas que acho que levaram um pouco de emoção foram realmente aquelas do Botafogo no primeiro tempo, o Tiquinho, e teve mais uma que passou perto. E do Flamengo, eu senti muita falta dessa criação realmente de ter jogadas que você falasse assim, nossa, quase gol, sabe? Você ficava com aquela posse de bola que não cria grandes chances de gol. Enfim, por isso que eu falei, desculpa, Isaac, você é muito grande, eu pisei no seu pé. Foi meu pé, né? Muito grande.